Querida família Rede Vida, a decisão divina não pode ser medida pela regra da justiça humana. A lição foi ensinada pelo inesquecível Dom Antônio Maria Mucciolo. Certa vez explicou o significado do livro de Jó no encontro em São Paulo. O fundador da Rede Vida almoçava toda segunda-feira no apartamento da Lameda Santos. Por sua origem italiana, Dom Antônio adorava a comida mineira da minha avó Luísa. E quase sempre era sabatinado sobre questões religiosas e espirituais. Meu pai Luís Antônio e meu tio Neto adoravam perguntar ao arcebispo, como se fosse mesmo entrevista para a TV ou para o rádio. O livro de Jó serve ainda hoje para a reflexão sobre o humanismo e a experiência religiosa. A atitude básica perante o sofrimento não é de moral legalista. É uma atitude de corajoso acolhimento do real. Jó tem posição contemplativa e verificadora. O livro revela um caminho de sabedoria. O livro bíblico é um espaço de transformação de si mesmo e dos fatos. Dom Antônio Mucciolo aproveitava o almoço com os jornalistas para ensinar com carinho e doçura. Especialmente lembrando que é no acolhimento do Deus invisível que se vive as experiências humanas de paraíso e de deserto. Mariana Monteiro, para a Rede Vida, multiplique gestos de amor. Mariana Monteiro, para a Rede Vida, multiplique gestos de amor. Mariana Monteiro, para a Rede Vida, multiplique gestos de amor. Mariana Monteiro, para a Rede Vida, multiplique gestos de amor. Mariana Monteiro, para a Rede Vida, multiplique gestos de amor. Obrigado.